Música Grande mãe me recebeste do Deus Sol Mas pra mim tu serás sempre virginal Grande mãe me guardaste em tuas asas Doze constelações agora tu és minha casa Grande mãe me recebeste do Deus Sol Mas pra mim tu serás sempre virginal Grande mãe me guardaste em tuas asas Doze constelações agora tu és minha casa Música 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 Pra ter vida, fertilidade Pra tua filha, humanidade O teu filho, segue teu plano O destino, do ser humano Grande mãe me protegestes do Deus Caos Desde o Edem com os frutos bem mal Grande mãe ainda não sou o teu édipo Mas também não quero ser teu filho pródigo Grande mãe me protegestes do Deus Caos Desde o Edem com os frutos bem mal Grande mãe ainda não sou o teu édipo Mas também não quero ser teu filho ingrato Música 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 Pra ter vida, fertilidade Música Música Pra tua filha, humanidade Música 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 Grande mãe, em teu corpo eu sou o sal Música No arquétipo, matriz odiacal Música Devo seguir o grande arcano Música Música Penetrarei em ti com o tantra branco Música Música Grande Mãe, em teu corpo eu sou sal, no arquétipo matriz zodiacal. Grande Mãe, devo seguir o grande arcano, penetrarei em ti com o tantra branco. Pra ter vida, fertilidade, pra tua filha, humanidade. Pro teu filho, seguir teu plano, o destino do ser humano. Troco teu ócio, pelo meu ofício, do equinócio até o solstício. Troco teu ócio, pelo meu ofício, do equinócio até o solstício. Pra ter vida, fertilidade, pra tua filha, humanidade. Pro teu filho, seguir teu plano, o destino do ser humano. Tchau. 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 Obrigado.